E agora, voltando à questão do limite do humor, eu, nesse meu tempo que penso a comédia, acho que existem três linguagens de comédia. Tem o humor infantil, que é aquele do xixi-cocô, que as crianças tropeçou, que engraçado, ok, caiu, ok. Tem o humor adolescente, que é o humor do preconceito, das diferenças, do olha para ele, olha o quadro, olha o gordo, olha o bundudo, olha o burro, mas olha para ele, mas não olha para mim, pelo amor de Deus, que eu tenho uma espinha na cara. Aí está incluído esse humor trash que quer chamar a atenção de qualquer maneira, que é essa história onde muitos derrapam, como o Léo Lins derrapou. É uma coisa grotesca, eu não sei aonde ele queria chegar com esse tipo de comparação, é uma coisa que não tem graça nenhuma, mas talvez que ele vá para um trash, quem quer mais trash, quem quer fazer uma coisa mais radical, eu não entendo por que isso, e quando isso é engraçado. E tem o humor adulto, que associa conteúdos, que, em tese, não tem nada a ver, mas quando se juntam, um dentro do contexto do outro, cria uma surpresa e te faz pensar numa terceira coisa, te abre um canal, uma luz. E sobre politicamente correto, eu não gosto desse termo, porque, então, assim, tudo que eu venho fazendo é politicamente correto. não, não tem questão nem de politicamente, nem de correto, porque, se é politicamente, a gente já sabe que não pode ser correto, tudo é contrário. Então, o que eu acho, assim, aí eu pego uma frase do Goethe, que eu sempre cito, que diz assim, o caráter de uma pessoa se mede pelas coisas que ela acha engraçadas. Então, eu acredito que tenhamos humor para todos os caráteres, para todas as personalidades. É verdade. É verdade. Arrasou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto